gravado por fernando mendes na capela na capela perdida entre a folhagem o cristo lá no fundo agonizava ó como intimamente se casava com minha dor a dor daquela imagem filhos ambos do amor igual miragem nos roçou pela fronte que escaldava igual traição que o afeto mascarava nos deu suplício as mãos da vilanagem e agora ali enquanto da floresta a sombra se infiltrava lenta e mesta vencidos ambos mártires do fado fitava nos mudos dor igual nem dos dois saberei dizer vos qual mais pálido mais triste e mais cansado